Os procedimentos de segurança, mesmo que seja o passageiro de bolagem, reforme o posto de sol para uma operação vertical, mantendo sua mesa fechada e travada. A segurança de have your seatbelt securely fastened. Survivor kids are located at the front and at the rear of this aircraft. A gente está chorando. Assim, a pessoa fala, é tão lento isso. E aí? Tchau por si. Tchau por si. Vida, tchau por si. Tchau. 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 É, parece como caipira. Quer dizer, para avião são, né? Deixa eu tirar uma para vocês aqui. Fala isso, tio. É, está filmando. Tira para aqui. Está filmando? Tá. Tira a foto, né? Ah, ok. Ó tio, quer tirar o meu da vó Coruja aqui, ó? Olha aqui, ó. Eu peguei. Faz um favor. Mas fotografem vocês também. Vou tentar. Jogar, cara. Pronto. Aê…. Pronto. Deixa eu pegar o pernel para vocês aqui. Agora pode ir embora Obrigado, valeu, tchau, tchau Vamos voltar para São Paulo? Vamos Começou a chover agora? É, mais falado Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos 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 Vamos, 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 vamos